Olá, galera, tudo bem? Hoje estou todo engomadinho assim, porque eu vou trazer para vocês dicas sobre um dos momentos mais tensos do Mesh, que é a entrevista. Então se liga! Então, pessoal, realmente a entrevista é um dos momentos mais temidos do Mesh, porque é uma das fases, faz parte da primeira etapa de seleção, desse primeiro screening que é feito pela embaixada, e aí a galera meio que surta com medo, porque como se preparar para essa entrevista e como está realmente de boas quando você vai estar em frente a uma bancada com várias pessoas e elas podem chegar para você perguntando em qualquer língua que seja, tipo japonês, português ou inglês. Então bora começar. Primeiramente, quais são as línguas possíveis de serem tratadas nessa entrevista? Então, só podem ser três possíveis, né? Inglês, português e japonês. Podem ocorrer as três? Uhum, sim. Então, dependendo da sua sorte, assim como ocorre com a maioria da galera daqui da embaixada, é ser entrevistado realmente pelas três línguas. Mas a depender do seu consulado, pode ser que a entrevista seja só em uma ou duas línguas. Então, realmente varia. Eu não posso informar para vocês que com certeza vai ser feita nas três línguas. Mas vou dizer aqui para vocês sobre a minha experiência de entrevista e pode ser que ajude vocês a se preparem da melhor maneira, então, para ela. Começando, então, pela entrevista em japonês, que foi a primeira que ocorreu comigo. A entrevista em japonês, ela ocorreu comigo e eu acho que com outras pessoas também, porque a gente meio que, através da prova de japonês, a gente deixa claro que a gente tem um conhecimento, pelo menos, básico da língua. E se você demonstra que tem conhecimento na língua, pelo menos o básico, eles vão acabar, eventualmente, perguntando alguma coisa em japonês ou pedindo para você fazer o jiko shokai. O jiko shokai, eu vou fazer um vídeo dando um exemplo para vocês, mais ou menos, de como seria legal de se fazer e tal. Claro que com o meu conhecimento, que eu ainda não sou, assim, o mestre dos magos do japonês, mas eu vou fazer o possível para dar um jiko shokai aqui de exemplo para vocês. No meu caso, não foi exatamente isso que aconteceu. Eles me deram tempo para falar um pouquinho sobre mim, sobre minhas experiências em japonês. Tentei falar o máximo que eu podia e, assim, não falei demais, porque eu fiquei muito nervoso e, enfim, pedi, assim, um idiodez. E aí, eles começaram a me perguntar algumas coisas e eu consegui entender e respondi. Em seguida, veio a entrevista em inglês. E aqui eu acho realmente importante que vocês estejam preparados para fazer isso, porque, assim, vocês já vão estar desenvolvendo o projeto de vocês em inglês, provavelmente, pelo menos em grande maioria. E aí é interessante você saber explicar o seu plano de pesquisa em inglês. O que ocorreu na minha entrevista é que a parte onde as pessoas queriam saber sobre o meu plano de pesquisa pesquisa foi praticamente tudo perguntado em inglês. Então, eles me deram também esse tempo e espaço para explicar o tema e eu tive que, basicamente, fazer uma apresentaçãozinha de TCC ali rapidamente em inglês, explicando todos os detalhes possíveis. E aí, coisas que eles não entenderam direito, eles perguntaram e eu tive que responder em inglês também. Em seguida, veio a parte da entrevista em português. E essa foi a mais de boa, porque eles perguntaram muito da minha vida pessoal. Se eu morava sozinho, o que eu achei de ter vivido no Japão, como é que foi a minha experiência, se eu tinha alguma dificuldade em relação a viver sozinho. Então, eu não sei se isso tem exatamente um peso muito grande, por exemplo, se eu fosse casada ou tivesse filhos. Se isso afetaria a seleção, eu acho que não, mas, enfim. O importante é que você seja o mais sincero possível. Principalmente porque, quando você vai se preparar para a primeira etapa e você faz a entrega de documentos, tem uma parte do formulário que você tem que mencionar algumas coisas, assim, meio que uma dissertaçãozinha. E aí, com base nisso, eles já pegam muitas informações e vão te perguntar novamente. Então, é importante que aqui, na entrevista, vocês sejam bastante consistentes. Se vocês realmente querem estar no Japão, tenham clareza de explicar o porquê que vocês querem. e tentem ser detalhados, tentem ser claros em relação a isso e não deixem ficar no ar esse vazio, entendeu? Tentem entender que, em relação ao seu plano de pesquisa, por exemplo, você tem que ser capaz de explicar ele para uma pessoa leiga. Porque, apesar de ter uma parte da bancada que vai te questionar isso em inglês, e eles provavelmente têm um entendimento melhor da sua área... Pode ser que não também? Pode ser que tenham pessoas ali na bancada que te questionem, para poder entender qual é a ideia da sua pesquisa. E aí, é importante vocês terem essa capacidade de explicar para uma pessoa que não tem tanto conhecimento da sua área. Sobre a entrevista, é basicamente essas três situações que ocorreram comigo, e basicamente esses tópicos que são abordados. Um dico show cai, a apresentação do seu tema e a sua vida pessoal. E aí, não tem muito segredo. É só vocês serem sinceros e serem convincentes em relação ao que vocês querem passar para eles de informação sobre sua vida, sobre seu projeto. Assim, não precisa morrer de desespero, porque eu fiquei ansioso, fiquei nervoso, mas deu tudo certo. E aí, tipo assim, façam o melhor de vocês. Se preparem, aproveitem essas dicas de hoje. Deixem aqui o seu curtir, o seu comentário com algumas perguntas, caso eu não tenha abordado aqui no vídeo. Então, deixem nos comentários que é importante para outras pessoas, caso elas tenham a mesma dúvida que você. E não deixem também de compartilhar, porque quanto mais pessoas a gente puder ajudar, melhor. Muito obrigado e até a próxima.